Música De flores no seu rosto, não espero um jardim De vícios e histórias, já não há com quem fugir Não quero mais, não quero mais chorar É só o tempo vai te apagar Difícil para mim esquecer de você assim E sofro pra expressar o sorriso e não ficar Não quero mais, não quero mais chorar Tenho pressa de te esperar Deixa eu me levar das tempestades a brisa do mar Deixa eu voar sem tão céu a me esperar Deixa eu me levar das tempestades a brisa do mar Deixa eu voar sem tão céu a me esperar Não quero reprimir tudo aquilo que já passou Mas as marcas toam demais e as feridas estão a sombrar Não quero mais, não quero mais chorar Acaba na hora de acordar Deixa eu me levar das tempestades a brisa do mar Deixa eu voar sem tão céu a me esperar Deixa eu me levar das tempestades a brisa do mar Deixa eu me levar das tempestades a brisa do mar Deixa eu voar sem tão céu a me esperar Deixa eu voar sem tão céu a me esperar Deixo-me levar das tempestades à brisa do mar Deixa eu voar sem tão céu a me esperar Deixo-me levar das tempestades à brisa do mar Deixa eu voar sem tão céu a me esperar Deixo-me levar das tempestades ao mar Deixo-me levar das tempestades ao mar Não há muito a dizer Quando espero por você E já percebo você chegar Insistindo pra ficar Seus olhos dizem pra nunca mais chorar De escadas para o céu não vim buscar nem aguardar Não há muito a dizer A distância fez perder A esperança e tudo mais Minhas palavras já são iguais Vamos brindar Pelo seu corpo ausente O receio que de repente As coisas mudem de lugar Então vem que agora eu vou te ver Quanto tempo fui perder Quanto tempo fui perder Vendo em você E agora com certeza Eu não mais espero A noite inteira pra viver Seguindo com você E agora com certeza E agora com certeza E agora com certeza Não há muito a dizer Não há muito a dizer Porque insiste em querer Render-se a seu medo e procurar Jogos nos quais não sei jogar Seus olhos dizem pra nunca mais chorar De escadas para o céu não vim buscar nem aguardar Então vem que agora eu vou te ver Quanto tempo fui perder Eu creio em você E agora com certeza E agora com certeza Eu não mais espero A noite inteira Pra viver Seguindo com você Eu já quero aqui Meu rosto pálido No espelho Diz por mim E agora com certeza 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 For me Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ideias acumuladas Invadem a minha mente Procurando um falso sorriso Em seus lábios Quando a noite acaba Vejo você Se esquecendo de mentir Pra viver Com seu luz no exalto De tanto se esconder Como vezes eu te peço Sobre o sol assim Eu quero vir te ver Noite vazia Eu não sei mais onde estou Nem a bebida me acalma Corpos sem alma Olhares sem propósito A solidão é o que incomoda Mas quando a noite acaba Vejo você Se esquecendo de mentir Pra viver Com seu rosto exalto De tanto se esconder Como vezes eu te peço Sobre o sol assim Eu quero vir te ver Quando a noite acaba Vejo você Se esquecendo de mentir Se esquecendo de mentir Pra viver Com seu rosto exalto De tanto se esconder Como vezes eu te peço Sobre o sol assim Eu quero vir te ver Quando a noite acaba Vejo você Com seu rosto exalto De tanto se esconder Como vezes eu te peço Sobre o sol assim Eu quero vir te ver Eu quero vir te ver Quanto tempo Quanto tempo Eu terei que esperar Haverá um dia Que oficia-se Seras de um eterno começo Quando eu volto a te olhar Em tua boca Em tua boca Repleta de mentiras Discursos e promessas Se acabam no espelho Mostrando que você Já foi algum dia Já foi algum dia Talvez Se eu Estivesse por aqui Não ouvi você Falando assim Lembrei Que errei Não preciso estar aqui Não ouvi você Falando assim Agora a paz Já mora em mim Quanto tempo Eu terei Eu terei que esperar Eu terei que esperar Com o seu destino Encontrei o seu destino Encontrei o meu caminho Onde o vento brilhia Quando eu voltar a nascer Talvez Talvez Se eu Estivesse por aqui Não ouvi você Falando assim Lembrei Que errei Não preciso estar aqui Não ouvi você Falando assim Agora a paz Já mora em mim Qual a paz Qual a paz Qual a paz Lembrei que eu não preciso estar aqui Talvez se eu estivesse por aqui Eu ouvi você falando assim Lembrei que eu não preciso estar aqui Eu ouvi você falando assim Agora passe amor em mim Olho pela janela e vejo você passar Olhos que se voltam para a parede sem entender Paisagens livres dos rancores que o tédio traz Que diga as ruas em que passei sem perceber Todo dia fecho os olhos pra te ver Luzes nos mostram o que temos pra viver Estou aqui pra dizer que não te esqueci Perto de mim e longe sempre somos assim Com duas horas de um tempo que já passou E somente hoje sei quem sou Donos do mundo se divertem com meu suor Frases que marcam e se repetem cada vez mais Agora escuto referências ao meu redor Os rumos certos não nos deixam olhar pra trás Todo dia fecho os olhos pra te ver Luzes nos mostram o que temos pra viver Estou aqui pra dizer que não te esqueci Perto de mim e longe sempre somos assim Com duas horas de um tempo que já passou Somente hoje sei quem sou Luzes nos mostram o que temos Estou aqui pra dizer que não te esqueci Perto de mim e longe sempre somos assim Com duas horas de um tempo que já passou Somente hoje sei quem sou Somente hoje sei quem sou Somente hoje sei quem sou Estou aqui pra dizer que não te esqueci Perto de mim, perto de mim Perto de mim e longe sempre somos assim Com duas horas de um tempo que já passou Somente hoje sempre somos assim Somente hoje sei quem sou Somente hoje sei quem sou Hoje eu sei quem sou Hoje eu sei Hoje eu sei quem sou 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 Se inscreva no canal Tudo que se fez É esquecer as loucuras que vi Todo dia vejo você partir Aguardo outra vez Todos eles ficam a falar Por que ficamos tanto tempo a esperar Mas você fez Esquecer Tudo aquilo que insisti em dizer Mas já não adianta mais Ficar com você O instante que se foi Foi desperdiçado assim Encontro meios de tentar impedir As feridas agora se foram Ainda hoje eu quero longe de mim Não me importa quantas vezes mais Quem sabe um dia você volte E assim Fecha os olhos pra esquecer As lembranças tem no ir e ficar Por que ficamos tanto tempo a esperar As feridas agora se foram Mas as marcas permanecem aqui Estão me deixando ignorar Tudo que senti Mas você fez Esquecer Tudo aquilo que insisti em dizer Mas já não adianta mais 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 Ficar com você Tudo aquilo que insisti em dizer Tudo aquilo que insisti dizer Tudo aquilo que insisti em dizer Mas já não adianta mais Ficar com você Ainda hoje eu quero longe de mim Não me importa quantas vezes mais E não me importa quantas vezes mais Quem sabe um dia você volte assim Ainda hoje a quero longe de mim E não importa quantas vezes mais Quem sabe um dia você volte assim E não importa quantas vezes mais E não importa quantas vezes mais Tudo vem fazer Todas as pessoas deste mundo vão saber Viver pra sempre não é fácil pra ninguém Dias como sempre ameaçam que se tem Mas já foi, acabou e não volta nunca mais De hoje em diante tudo mudou Não importa o que se faz Agora eu tento convencer De que muito está por mim Somente hoje fui saber Que valeu tudo o que fiz Que valeu tudo o que fiz A entrar é agora e não dá mais pra adiar A não ser A não ser que as sombras do passado Venham lhe buscar Venham lhe buscar Mas já foi, acabou e não volta nunca mais De hoje em diante De hoje em diante tudo mudou De hoje em diante tudo mudou Todas as coisas foram feitas sem saber Todas as coisas foram feitas sem saber Que valeu E não mudou E não volta nunca mais De hoje em diante tudo mudou Não importa o que se faz Agora eu tento convencer De que muito está por vir Somente hoje fui saber Que valeu tudo o que fiz Que valeu tudo o que fiz Talvez um dia você olhe para o céu E se encontre com um azul que há nos olhos seus Quando o medo passar e respostas vir buscar Faça como antigamente e se esconda do que há Sinto sua voz dizer adeus Você me diz que chora por não entender Se algum dia você vir a se lembrar E precisar de um homem Estarei lá só com você Esperando o dia voltar a nascer Eu espero só pra ver E já não me importo o quanto o silêncio dizer Agora eu tenho que acreditar em algo Sussurro em seu ouvido Todos nossos atos É fria a noite Sem o seu calor E sem seu beijo Parabenizar a dor Ponto a pouco vai caminhando a solidão Você me diz que chora por não entender Você me diz que chora por não entender Esperando o dia voltar a nascer Eu espero só pra ver E já não me importo o quanto o silêncio dizer Pra nunca mais dizer adeus Sinto sua voz dizer adeus Sinto sua voz dizer adeus Você me diz que chora por não entender Se algum dia você vir a se lembrar E precisar de um homem Eu estarei lá só com você Esperando o dia voltar a nascer Eu espero só pra ver E já não me importo o quanto o silêncio dizer Pra nunca mais dizer adeus A CIDADE NO BRASIL Eu rio enquanto você vai, insistindo em me deixar Sozinho eu volto a pensar Que quando disse pra você, éramos jovens pra entender No que se devia acreditar Então não venha me dizer Que culpa tenho em não saber Seus sonhos volto a procurar Outro lugar Então não venha me dizer O que eu fiz pra você Não vale a pena procurar Outro lugar Agora é fácil para mim Milhares de perguntas fiz Sozinho eu volto a pensar Que quando disse pra você, éramos jovens pra entender No que se devia acreditar Então não venha me dizer Que culpa tenho em não saber Seus sonhos volto a procurar Outro lugar Então não venha me dizer O que eu fiz pra você Não vale a pena procurar Outro lugar Lebranças que nunca pediram pra sair Não sabe o quanto Não sabe o quanto Não dá mais pra insistir Então não venha me dizer Que culpa tenho em não saber Seus sonhos volto a procurar Outro lugar Então não venha me dizer O que eu fiz pra você Não vale a pena procurar Outro lugar Outro lugar Quanto tempo Eu terei que esperar Haverá algum dia Profecias sinceras De um eterno começo Quando eu volto a te olhar Em tua boca Em tua boca Quanto tempo Eu terei que esperar Quanto tempo Haverá algum dia Haverá algum dia Se eu voltar a te olhar Talvez se eu estivesse por aqui Eu ouvi você falando assim Lembrei que eu não preciso estar aqui Não ouvi você falando assim Agora a paz de amor em mim Eu ouvi você falando assim Eu ouvi você falando assim Eu ouvi você falando assim Eu ouvi você qualidade Talvez se eu estivesse por aqui Talvez se eu estivesse por aqui Eu ouvi você falando assim Talvez se eu estivesse por aqui Pra ouvir você falando assim Lembrei que eu não preciso estar aqui Pra ouvir você falando assim Agora a paz já mora em mim A paz já mora em mim